Voltamos, voltamos aí com os Guerreirinhas Aguas Funda. E como eu falei, vai ser o primeiro vídeo que eu vou mostrar as Donjons Pre-Boss. Vou mostrar só a Boss. Não tá dando nem nada, muita coisa, fica muito difícil. Aí me força a produzir pouco vídeo. Talvez até ser mais vídeo, né? Ela fala, dentro do meu ouvido aqui, vou até tirar o fone. Mas quem quer pescar? Foi fácil, concordo. Mas... Gigante, é sempre gigante. Deteste o esqueleto. De novo. Como é 2-0, vamos... Os Etans e os Trolls lutam, como se eles percebem que Grok-Nok os matou. E eles acham o que vem. E eles acham o que vem depois. Profundo. Esse foi o de Clemente Rápido. Será que vale mais uma? Eu acho que vale, acho que eu vou fazer isso nele. Talvez se eu perder, você sabe que eu vou fazer revanche sem mostrar em vídeo, né? Um anvil dedicado a uma mágica de Dumafoim. Seria um treinador com algum lugar a planejar. Mas quem quer pescar? Mas até hoje, só que eu lembrei agora que a hora está avançada e eu preciso... Fazer algumas coisas. Não tem duas áreas só. Valeu a pena. Valeu a pena duas vezes. Taquinhando. Esse time está muito poderoso, gente. Eu usava... Eu usava o Heffling. Heffling era bom. Só que a feiticeira, quando eu consegui botar a feiticeira nesse ranking, é muito forte. Então, tipo, poder de fogo. Se você bater bem, não precisa nem de... Gigante. Não precisa nem de cara para poder... Proteger, né? Vamos apelar. Bater logo. Vantagem. Ele é só suporte mesmo, cara. O cara que vai bater mesmo, não está que bate de novo. Esqueci que eu clico na linha. Ele está botando. É só avançar só para poder celerar a linha. O cara que está perto, cara. E aí, você está batendo. Esqueci conosco. Mas é um extrainho. Você está me котор Kenyn. Agora está bonito, cara. Danielタ vai atrás do Himmel. E o último se não quer ver o feto. Deixa uma engraçada. Então, se você for presгиpor, para vocêångar só para poder sair das chinas. E aí, você for mais que eu estou wym. Você continua fora. Ele só está parando pela grandeza. E aí, eu vou me interpretar do Gwonknoch. Cara, e eu falo, cara Para quem ficar procurando amigos Para jogar a D&D, cara Joga esse jogo Guerreiro de Água Mais Funda Melhor jogo que você pode Passar aí no final de semana E na tarde, domingo Eu lanço aqui sempre segunda-feira Porque Não há frescor maior Do que jogar esse jogo Então valeu, gente Continuando esse esquema Os próximos dois também acho que vou jogar junto Até a próxima Tchau, um forte abraço